Ser quilombola é, assim, uma coisa que é muito, uma cultura muito forte, né? Por minha ancestralidade ser de povos negros e foram escravizados. E a gente ainda tá nessa resistência aqui. A gente teve que lutar mesmo pelas nossas técnicas, que eram nossas. Que é nossa, na verdade. E a gente hoje tem um grupo que é remanescente do quilombarro branco. E a gente vive aqui como família, como comunidade, como construir junto. A gente tem, também faz parte da Feira da Agricultura Familiar, que é em Belo Jardim. Que as coisas são vendidas de hortaliça sem agrotóxico. Que é isso que fortalece o grupo. Foi através do Jovem Camponês, que eu e outros jovens também. Que aí a gente aprendeu agroindústria, agropecuária, informática. A gente aprendeu um pouco do que o IEF tem. Que a gente se interessou pelo curso, do espaço ser diferente. Por estudar numa escola como o IEF. Que mexe o quê? Que mexe com os animais, com o que a zona rural tem. Como no agropecuária, eu escolhi esse curso porque eu me identifico mais como eu moro na zona rural. E que a gente vive da alimentação. Eu gosto mais de mexer com as hortaliças. Fruticultura também. Também eu tenho um pouco manejo com os animais. De aplicar uma vacina. Eu entrei no campus como cotista. Foi muito gratificante. Foi muito bom. Eu fiz a prova e deu o meu melhor. Porque o meu sonho era realmente entrar no campus. Para estudar lá. Para despertar curiosidades que eu tinha. Eu auto me reconheci como negra. A partir também de outros grupos também. Como o NGED, o NAB. Por os professores também conversarem comigo. Falar sobre, fazer perguntas do que eu sou, o que é que eu faço. E o que é que minha cultura, o que é que minha ancestralidade veio, de onde veio. E assim eu fui auto me reconhecido mais. Porque foi muito marcante o IEF para mim. A partir desse meu lado pessoal. Eu amo o IEF. Eu amo o IEF.